Para a vacinação ser realizada, ou ser realmente eficaz, é necessário completar o esquema vacinal com as duas doses do imunizante, exceto para aqueles que receberam a dose única. E de duas semanas para cá, Itajei começou a aplicar o reforço, conhecido como a terceira dose no público de 75 anos ou mais. Vamos entender a importância dessa nova aplicação. Os dados relacionados à vacinação são positivos em Itajei. Cada vez mais pessoas estão aderindo à imunização, entendendo a importância de se vacinar. Com a ampliação da vacinação para o público adolescente, Itajei chega a quase 100% de vacinados com pelo menos uma dose do imunizante. Vale ressaltar a importância de se completar o ciclo vacinal com as duas doses da vacina, que agora, para o público idoso, se tornou três doses. Me amo muito e cuido muito. Então, saiu a primeira, fui tomar a segunda, fui tomar a terceira, fui tomar. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu tenho que tomar essa vacina. A dona Nazir se considera agora ainda mais protegida. Afinal, para ela, a vacinação é um ato de amor. As doses estão vindo, um pouco acanhadas ainda. Nós temos, nessas duas semanas, cerca de 500 doses de reforço aplicadas. Lembrando que essa dose de reforço é indicada pelo governo. O Estado já encaminhou nota técnica para nós. É descrito que a pessoa fazendo essa dose de reforço aumenta a resposta imune, principalmente nos pacientes dos grupos prioritários, que é de 70 anos ou mais, e nos imunossuprimidos. Então, a gente orienta que as pessoas venham, 75 anos ou mais, fazerem essa dose de reforço. O recomendado é que a terceira dose seja diferente da primeira. Tem que ser uma vacina diferente do esquema inicial. Então, quem fez duas doses de Coronavac, ela vai tomar a dose de reforço, preferencialmente com a Pfizer, que foi a dose vinda do Estado. Então, neste momento, a gente está fazendo com a Pfizer. Porém, pode ser feita com AstraZeneca ou com Janssen também, dependendo do que o governo mandar para a gente. Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, a população precisa aderir à segunda dose, em que a adesão ainda não está como desejado, e também entender a importância da terceira. É muito importante que a pessoa que vai se vacinar, ela complete o seu esquema vacinal. Só isso vai trazer a garantia dela estar imune, né? Em 90 e poucos por cento do Covid de formas graves, 50 e poucos por cento de Covid leve. Então, ela deve completar o seu esquema. Tanto na dose normal, que seriam duas doses, né? Quanto agora de terceira dose de reforço.